É claro que a gente sempre parte do princípio da presunção de inocência, que vigora não só na Espanha, mas também aqui no Brasil, e também na liberdade da produção da prova pela defesa. Aí, adstrito a um devido processo legal, as regras que são postas numa audiência, num julgamento, na condição do inquérito policial ou de um processo criminal. Mas isso não é salvo conduto para que o réu, no caso Daniel Alves, use de todo o subterfúgio possível para tentar enganar ou induzir. Lá na Espanha são três julgadores, presidido por uma juíza, mas os julgadores em erro. Vale dizer que ele tem modificado, como você bem trouxe, a sua alegação, o seu depoimento, pelo menos por quatro ou cinco vezes. Então, isso tudo dá uma fragilidade para o próprio depoimento pessoal do réu, que deve ser o último a ser ouvido, aí também em homenagem às regras processuais penais. Mas essa mudança de depoimento atrai uma fragilidade para a produção dessa prova. Eu acredito que, do jeito que a coisa vem sendo tomada, pelos depoimentos das testemunhas, pelo depoimento da própria vítima, pela colheita das provas que foram feitas tanto no inquérito policial e agora também no curso da ação, a ideia é que ele seja condenado. Justamente porque, para que haja uma condenação, o que a gente precisa é de se conformar, desculpa, de se confirmar os indícios de autoria e de materialidade. Autoria, me parece que é conhecida, tanto que ele está preso de maneira preventiva, e materialidade também. Todas as provas que estão no processo atraem a materialidade, então provavelmente a condenação vem aí nos próximos dias e ele pode pegar até 12 anos de prisão. Trazendo mais detalhes, inclusive técnicos, sobre como que o caso está agora, o MP está pedindo uma pena de 9 anos de prisão e o pagamento de uma indenização de 150 mil euros pelas sequelas que a vítima sofreu. Ele também precisaria ter a liberdade, o Daniel Alves, vigiada, isso se ele for condenado. E aí, num período posterior, a saída dele na prisão, por um período de 10 anos, ele teria que ter essa liberdade vigiada. A vítima está pedindo que ele não possa se comunicar com ela também por um período mais ou menos de 10 anos. e ela não consegue mais trabalhar, esse é o relato. Toma antidepressivos, está fazendo um acompanhamento psicológico. Pela sua experiência, o que seria o ideal, o que a gente pode esperar da jurisprudência para casos desse tipo? E a gente está falando, claro, da justiça da Espanha. Mas o que seria o ideal e o que a gente deve ter, como você disse, né, Maíra, a gente deve ter, em breve, de fato, uma condenação do Daniel Alves. Mas ela vai ser acontento? É isso que eu te pergunto. Porque, claro, quando a gente está falando aqui de reparação, a gente está falando de uma reparação jurídica, não que necessariamente essa vítima ela vai ter uma reparação acontenta do crime a que ela foi vítima, né? Nesses casos, Gabi, inclusive, é muito triste de acompanhar, porque para além da violência que ela sofreu, a gente vê diversas vezes um outro julgamento da vítima. Vale dizer também que a própria mãe do Daniel Alves, há pouquíssimo tempo atrás, vazou informações sobre essa vítima que estava completamente protegida, justamente para que ela não seja revitimizada, que ela não sofra uma outra violência, que ela não sofra mais exposição que atrai aí todo tipo de dano à sua integridade emocional, né? Então, quando a gente fala de reparação, quando o crime já aconteceu, e aí a gente obrigatoriamente vai para a questão da punição e uma eventual reparação, a conta que ele vai acertar agora, exceto a indenização, é para o Estado, né? Então, a pena que ele vai cumprir, seja uma pena de nove anos, seja uma pena de doze anos, que me parece que é o que a assistência de acusação também está pleiteando, a família da vítima, o nome da vítima está pleiteando, uma pena de doze anos, ele vai cumprir essa pena, e aí, se eu não me engano também, ele já pagou uma quantia à justiça da Espanha para que essa pena possa também ser reduzida à metade, a pena a qual ele for condenado possa ser reduzida à metade, e depois ele vai, uma vez cumprida a pena, ele acertou as contas com a justiça espanhola, mas a vítima, infelizmente, ainda que ele seja obrigado a não entrar em contato com ela por qualquer meio, ela vai carregar essas sequelas pelo resto da sua vida. Quando a gente vai falar de uma reparação adequada, para além do que é o poder estatal de punir o agressor, o réu, é da gente também começar a falar na proteção da vítima, para que ela não seja revitimizada. O que acontece na Espanha é completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, com as vítimas sendo peritoriamente julgadas, perguntando a elas que roupa elas estão usando, muitas vezes sofrendo violência institucional, a ponto de a gente ter que ter uma lei Mari Ferrer aqui, para proteger as vítimas nos seus próprios depoimentos pessoais. Mas quando a gente fala da reparação, mais do que isso, a gente tem que ter ferramentas de proteção e de educação, para que essa cultura de estupro seja combatida e não seja reproduzida. Porque é exatamente disso que se trata. As mulheres ainda têm os seus corpos como sendo corpos públicos. Ainda são vistos como objeto de satisfação masculina. Não por acaso, no Brasil, a gente tem pelo menos três tipos penais que visam proteger a integridade física da mulher, que é o delito da importinação sexual, que é o delito do estupro, que é o delito do assédio sexual, porque os corpos das mulheres ainda são vistos como de propriedade de qualquer um, como efetivamente objeto de satisfação. Então, se nós não mudarmos essa cultura mundial de que mulheres não são sujeitos de direitos, que nós não temos garantia, direitos básicos, direito à vida, direito à segurança, direito à nossa integridade física, à nossa liberdade, esses casos tornarão-se repetir. Eu acho que a grande questão, eu acho que o grande legado na realidade é que essa condenação de um expoente do futebol, que é paixão nacional brasileira, um esporte de paixão nacional, vai trazer uma conscientização maior para a população e talvez tenha reflexos até aqui no Brasil no que diz respeito à condução de casos parecidos. do futebol, que eu acho que eu acho que eu acho